Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Sabe-se que a matriz D, essa daqui, é igual à sua transposta. O valor do determinante de K vezes D é igual a... Aí você tem os itens. Amigos, vamos partir agora para uma resolução. Temos aqui uma matriz D. Ela tem duas linhas e duas colunas. A primeira linha é formada por 5 e por 5 de novo. A segunda linha é formada por K e por 8. Essa é a nossa matriz D. O que nós sabemos sobre essa matriz? Sabemos que ela é igual à sua transposta. Então, ela é igual a uma outra matriz, que é a transposta dela. Professor, como é que eu obtenho a transposta de uma matriz? É muito fácil. A primeira linha se transforma na primeira coluna. Aqui você tem 5, 5. Aqui você vai ter 5, 5, mas na primeira coluna. A segunda linha se transforma na segunda coluna. Aqui você tem K e 8. Aqui você vai ter K e 8 desse jeito, ok? Então, a transposta é uma matriz que você obtém, onde a primeira linha da matriz antiga se transforma na primeira coluna da transposta. A segunda linha da matriz antiga se transforma na segunda coluna da matriz transposta, ok? Então, aqui a matriz D, aqui a sua transposta. Ele disse que a matriz D é igual à sua transposta. Existe até um nome para isso, né? Quando uma matriz é igual à sua transposta, nós dizemos que aquela matriz é simétrica, ok? Uma matriz simétrica quando ela é igual à sua transposta. Professor, matrizes iguais. Elementos em posições correspondentes têm o mesmo valor. Exatamente. Então, esse 5 aqui está na mesma posição, na posição correspondente a esse K. Então, daqui podemos concluir que K vale 5. O valor de K é 5. Como é que eu descobri? Elementos que estão em uma posição correspondente têm o mesmo valor, ok? Bom, vamos lá. O que a questão pede? A questão pede o valor do determinante de K vezes a matriz D. Só que o K, a gente já viu quanto que é. O K nós determinamos, o K vale 5. Então, isso é o determinante de 5 vezes a matriz D. Então, 5 vezes a matriz D. A matriz D é uma matriz quadrada. Tem duas linhas e duas colunas. E por esse motivo, por ela ser quadrada de ordem 2, o determinante de 5 vezes D vai ser 5 ao quadrado, vezes o determinante da matriz D. Você sabia dessa propriedade? Não sabia, pois deveria saber. Se estava estudando, era para saber. Professor, deixa de ser mal, professor. Ok, se não sabia, agora sabe. Galera, se você tem uma matriz quadrada de ordem N, o determinante de K vezes essa matriz vai ser K elevado a N vezes o determinante dessa matriz. Então, vamos até colocar isso aqui para a gente não esquecer. Suponha que M é uma matriz quadrada de ordem N. M, matriz quadrada de ordem N. Ok? E K, um número real. Então, o determinante de K vezes a matriz M é igual a K elevado a N vezes o determinante da matriz M. Existe essa propriedade. Espera aí, professor. Se eu tiver uma matriz quadrada de ordem N e um número real, o determinante de K vezes essa matriz é igual a K elevado a N vezes o determinante da matriz. Exatamente. Então, isso facilita um pouquinho as coisas para nós, tá? Porque vamos ficar aqui com 25 vezes o determinante da matriz D, no caso, né? Aqui é a matriz D. Aqui eu coloquei matriz M porque era só para ilustrar a situação. Tá, como é que é o determinante de uma matriz de ordem 2? É o produto dos elementos da diagonal principal. Portanto, 5 vezes 8, que dá 40. Menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Portanto, 5 vezes K. 5 vezes K, mas o K é 5? Então, é 5 vezes 5, que dá 25. Tá? Então, vai ficar 25 vezes... Quanto que dá 40 menos 25? Dá 15. Então, fica 25 vezes 15. Quanto que dá? Vamos fazer a continha aqui. Pronto. 25 vezes 15 dá 375. Então, esta é a nossa resposta. 375 é o valor do determinante de K vezes D. 375, portanto, o item E. Vamos relembrar o que a gente fez aqui. Ele disse que a matriz D era igual à sua transposta. Então, a gente pegou a matriz D e igualou à sua transposta. Como é que a gente obteve a transposta? A primeira linha vira a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. Elementos em posição correspondente, tem o mesmo valor. Então, K varia 5. O determinante, então, que a gente queria calcular era de K vezes D, mas o K a gente descobriu que era 5. Então, ficou o determinante de 5 vezes D. Só que D é uma matriz quadrada de ordem 2. Então, esse 5 sai aqui de dentro elevado a 2. Então, fica 5 elevado a 2 vezes o determinante da matriz D. O determinante da matriz D é o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, com duas linhas e duas colunas. Como é que a gente calcula? Produto dos elementos da diagonal principal, portanto, 5 vezes 8, que dá 40, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 5 vezes K. Só que o K é 5, então, é 5 vezes 5, que dá 25. 40 menos 25 é 15. E 25 vezes 15 é 375, portanto, item correto, item E. Se você gostou deste vídeo ou queria fazer mais perguntas, você pode, talvez, se interessar por aulas particulares comigo, o professor Demócles Rocha, em Fortaleza. O telefone é 987-26-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!